Por aqui o aprendizado é sempre divertido. Para falar de educação ambiental, por exemplo, os alunos simulam até uma operação e tiram o plástico de dentro da tartaruga. Mas na CLIC Centro de Ensino em Ituporanga, um método criado em 2010 e implantado aqui na metade do ano passado, vem ganhando destaque. É o Super Cérebro, que está revolucionando o ensino e impactando diretamente no desenvolvimento das crianças e adolescentes. A gente vê hoje as crianças e os adolescentes muito imersos na tecnologia, recebendo informação, tablet, celular, TV, videogame. E o Super Cérebro vem de um conceito de academia para o cérebro, exercitar o cérebro. Então a gente consegue ver um ganho muito grande na questão da concentração deles, na questão do raciocínio lógico. O método utiliza o Soroban, que é um ábaco japonês e também muitos jogos. De maneira bem dinâmica, os estudantes vão melhorando a sua atenção em sala de aula, memória, estratégia e muitas outras habilidades, como liderança e cooperativismo. A Maria Paula já percebeu a diferença no aprendizado. Eu faço Super Cérebro há seis meses e desde então eu percebo que a minha capacidade de se concentrar, de desenvolver cálculos, de raciocínio aumentou bastante. Em todas as disciplinas eu consigo me concentrar mais para fazer provas, atividades, enfim, tudo. E nas aulas principalmente de matemática, os cálculos são desenvolvidos com muito mais rapidez. A irmã dela, a Letícia, também já evoluiu bastante depois da implantação da novidade aqui na escola. A concentração aumenta muito, o raciocínio lógico e matemática principalmente. Quando você usa o Soroban, você vai fazendo as contas muito rápido, conforme você se esforça e pratica. E também com os jogos do Super Cérebro, você desenvolve o trabalho em equipe, o raciocínio lógico mais rápido e tudo isso é excelente. Quantos benefícios, né? E essa aluna do quinto ano está entre os mais de 200 estudantes que já fazem aulas uma vez por semana com esse método, oferecido exclusivamente pela CLIC. Aqui no Alto Vale, Ituporanga, a CLIC é a única escola que tem o Super Cérebro. A gente oferece o Super Cérebro para os alunos da nossa escola de forma gratuita. Os alunos que fazem aula aqui conosco no ensino regular, eles podem e têm o direito de fazer o Super Cérebro de forma gratuita. E a gente também abre para alunos das outras redes, da rede estadual, da rede municipal, alunos de outras escolas particulares também, para vir fazer conosco e deiterem o custo de mensalidade. Cada aula com o método Super Cérebro dura uma hora e quarenta. Nos primeiros cinquenta minutos, os alunos praticam com o Soroban. Já no restante da aula, acabam utilizando os jogos e desafios individuais. E pode parecer só brincadeira, mas o propósito é bem sério. E esse exercício para o cérebro tem trazido excelentes resultados para todas as disciplinas e para a vida desses estudantes. E isso é trabalhado através de desafios individuais e através de jogos de tabuleiro. Esses jogos, existem vários jogos dentro do método, existe mais de duzentos jogos, onde as crianças vão tendo esse contato com eles aos poucos. Alguns jogos são cooperativos, onde eles jogam junto contra o tabuleiro, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. E a gente também tem jogos competitivos, que aquele aluno que tiver a lógica mais apurada, tiver o raciocínio lógico mais apurado, mais rápido, acaba vencendo o jogo. E você tendo uma concentração boa, você não acaba melhorando apenas a matemática. Você vai conseguir interpretar um texto melhor, você vai conseguir entender o enunciado de uma questão na hora da prova mais rápido. E esses são vários benefícios que a gente consegue notar, que alunos que estão fazendo de forma corretinha, estão fazendo de forma adequada, vindo uma vez por semana, cada aula tem 1h40, 50 minutos de soroban, 50 minutos de jogos. Então a gente consegue ver o ganho desses alunos que estão praticando, que estão fazendo o SuperServe da forma como é prevista. É muito legal, eu acho divertido e sensacional.